É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó É Alex Ferrari fazendo baraberê Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara Barabarabara Só vocês vai Barabarabara Barabarabara Assim ó Barabarabara Berê-berê-berê Barabarabara Berê-berê-berê Barabarabara Berê-berê-berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabarabara Erro Barabara Barabara Derr lihat 위 Barabara Bow Barabara 해� Barabara Gal why Barabara 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 Badabara Bar ing Obrigado.